Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Top 5, onde eu abordo o Top 5 do tema que o pessoal me sugere nos comentários. Na semana seguinte eu falo desse mesmo Top 5 que ganhou com mais comentários e mais respostas. E o comentário que teve mais likes foi o do Rash Place, acho que é assim que se diz, e ele pergunta qual o meu Top 5 Swaps que eu já vi. Ora, eu associei que foi que eu já vi, seja no Youtube, seja em Portugal, seja estrangeiro, como tal, eu associei que fosse no Youtube. Ora, no Youtube, sendo eu um fã mega, hiper, super do motor 2JZ do Supra, do Toyota Supra, os Swaps que eu já vi partem muito por aí. Vamos já começar já com o BMW, os M3, por exemplo, com Swap 2JZ. Fica uma brinca, o carro é muito bonito, eu gosto muito dessa série de BMW. Fica com uma pastilha dos diabos, epá, e fica um misto muito, muito bom. Segundo, os AE86, também com 2JZ, uma carroçaria clássica, com um motor super potente, pá, para mim combina sempre bem. Mais uma vez, com o meu motor 2JZ. Eu estava aqui com Swaps 2JZ, nunca mais acabava, que esses efetivamente são os meus Swaps preferidos. Eu adoro o motor. Mas, para não ser sempre o mesmo motor, vou escolher mais um. Terceiro, um S3, que anda aí dos gregos, com Swap motor R32. Se vocês já devem ter visto esse vídeo, vários vídeos, se procurarem, S3 R32, bem, aqui ele tem uma pastilha dos diabos. O S3 é um S3 do demónio. Depois, há aí outro Swap, também bastante engraçado, que é um Civic com o motor do Nissan, o SR20. Tração traseira, bem, aquilo é de loucos. Imagino, a trabalheira que aquilo não deu para montar, mas lá está, está aí um Civic, versão E-K, com o motor Nissan, tração traseira. É um misto de coisas que deve ser muito a louco de conduzir. Também, se procurarem no YouTube, apanham esse carro, é bastante, bastante porreiro. E lá está, pá, vou só dar mais um 2JZ, que é um que eu gostava mesmo de fazer, que era um S2000 Swap 2JZ. Um S2000 com motor do Supra. Esse é um dos projetos que, se eu calhar apanhar aí um S2000 com motor partida, a vender sem motor, eu não sei não, se não perco a cabeça, se não compro a carroçaria sem motor, não vou ao eBay e mando vir um 2JZ e fazia um S2000 2JZ. Era um projeto que eu gostava bastante, gosto bastante, é capaz de ficar brutalmente inconduzível, mas lá está, potência sem controle. É sempre divertido, é arriscado, mas é bué, bué divertido. Bem, malta, foi este o Top 5 falado nesta semana. Já sabem, comentem na descrição o Top 5 que querem para a próxima semana, ou para quando eu conseguir gravar o vídeo, que eu não consigo gravar todas as semanas. Subscrevam, partilhem. Na descrição está as plataformas de apoio, Patreon, Paypal. Se quiserem apoiar, é lá que fazem. Redes sociais também, Instagram, a página, está lá tudo. Fiquem bem, malta. Fiquem bem, galera.